Vem com a gente fazer o chão, levanta pó Com os feras do vó, vai até o amanhecer E a galera dança com animação Estremecendo o salão, poeira faz escurecer De Santo Antônio, São João, até São Pedro, São Floreiro Arrocha os dedos, rasga a dana, dá sem dó E dos teclados não falta o ripicado A galera dança e canta no balanço animado Festa na roça, é bom demais Muita mulher e cada vez chegando mais Festa na roça, que bom que é Troveja homem mais do que chover mulher Festa na roça, é bom demais Muita mulher e cada vez chegando mais Festa na roça, que bom que é Troveja homem mais do que chover mulher Os feras do vó Em cada boa, caipirinha de limão Tem churrasco com cerveja, mandioca e quentão Lá na fogueira, pau de cebo e trança fita Não falta mulher bonita, que alegra a multidão E na latada, o pau quebra, ninguém cansa A gente toca, o povo dança, deixando o suor brotar Fuiira, levanta, joga água, pôr, assenta A moçada, nem se esquenta, vai até o sol raiar Festa na roça, é bom demais Muita mulher e cada vez chegando mais Festa na roça, que bom que é Troveja homem mais do que chover mulher Festa na roça, é bom demais Muita mulher e cada vez chegando mais Festa na roça, que bom que é Troveja homem mais do que chover mulher Por uma casa apareceu no meu caminho Uma garota muito alegre e brincalhona A donadinha é bonita e mandona Veja minha vida sossegada, vira zona Se estou ausente, liga no meu celular Cheia de dengue, me convida pra gandaia Já me tornei com gente da sua laia Já que estou dentro, não posso fugir da raia É barraqueira, mas eu sou um grude nela Fala besteira, mas eu sou chonado nela Ela encha a cara, mas eu gosto dela Ela é briguenta, mas eu não fico sem ela É barraqueira, mas eu sou um grude nela Fala besteira, mas eu sou chonado nela Ela enche a cara, mas eu gosto dela Ela é briguenta, mas eu não fico sem ela É silventa, ensinante, sensual Vestido curto, decotado e transparente É sem juízo, liberal e inconsequente Adora ouvir uma proposta indecente Diz pras amigas que sou maluco por ela E bebo todas e brigo por causa dela E vou pro bar só pra encontrar com ela Beber tequila com limão ao lado dela É barraqueira, mas eu sou um grude nela Fala besteira, mas eu sou chonado nela Ela enche a cara, mas eu gosto dela Ela é briguenta, mas eu não fico sem ela É barraqueira, mas eu sou um grude nela Fala besteira, mas eu sou chonado nela Ela enche a cara, mas eu gosto dela Ela é briguenta, mas eu não fico sem ela Beleza, senhora, chute a atmosfera, amor É assim, ó, é dois pra lá e dois pra cá Segura a moçada Falouzão aí a galera da rádio, dos carros de som, das barracas de CD Sempre dando o trabalho dos grandes e pequenos artistas Aquele abraço, alô, bota do forão Mendo, gente, boi, forroseira Assim é bom demais, hein? Alô, Macaúbas Onde o forró acaba, quantos tocadores não aguentam mais, hein? Se para forró usar Alô, peixe, camelheira, araçacanto O alinho, capão, lagoa clara, rio Aquele abraço, os peras do forró Põe, pá, quebra Alô, Toninho Aquele abraço, meu amigo Alô, Lindão Mar, surura E aí, acho que o Santana O festival aí é bom demais Se dão, violeiro a retalha Alô, Gaporã, São João aí Bom empateiro, bem, hein? Bahu, Rio do Tanque, Sambaíba, Gado Bravo Tamba e Tó Bora, pô, Rosário E nosso tanque novo O ronzeiro de mais menino Mágras, Fusinho O alinho, fazia da madeira Fazia ver, engenho Papagaio, pai, gado e grande Fazem forró com a gente Simbora E tem muita comunidade Que dança, forró com as feras Eita, beleza Dá nozão a todos os artistas Na terra E você aí Não fica de fora Vem com a gente E vamos forró usar Eita, beleza Gravando com o nosso amigo Danilo Alves Esse é o cara Simbora Os feiras do forró Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro a banana peneira Na colheta do café Te encontro agora Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera Se eu pudesse agora Volta de novo Há um tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Me lembro ainda Como se fosse agora Eu no caminho E tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de gita Nem a sandália de amarrar Ficou moderna agora Com lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia Num corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera Se eu pudesse agora Volta de novo Ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Me lembro ainda Me lembro ainda Como se fosse agora Eu no caminho E tomava sacola Só pra ver você chorar Minina da aldeia Minina da aldeia O que você ocorre Quando se fosse agora A aldeia Minina da aldeia Minina das aldeia Minina das aldeia Gosto de farra, gosto muito de folia De amanhecer o dia, mas tem que ser com a mulher Tomo cerveja, tomo uísque e quentão Mas pra curar a paixão tem que ter uma mulher Gosto de som, de viola e violão Gasta bota no salão, se tiver arrasta pé Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca, tchaca na butiaca, é isso que a gente quer Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca, tchaca na butiaca, é isso que a gente quer Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é trem bom demais Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é trem bom demais Ando sozinho, homem não tem vez comigo Se tiver algo em perigo, tô um jeito de enfrentar Sou perigoso, igual ferrão de lacraia Onde tem rabo de saia, é ali o meu lugar Sou bom de papo, não jogo conversa fora Se der mole, eu levo embora, aí é só alegria Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca, tchaca na butiaca, é dia, é noite, é noite, é dia Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca, tchaca na butiaca, é dia, é noite, é noite, é dia Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é trem bom demais Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é trem bom demais Os feiras do fogo Hoje eu preciso encontrar minha paixão Acalmar meu coração e dar um fim Nessa saudade, a luta distante Só faz a gente sofrer, chora, pena e padecer Em busca da felicidade Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida Tem que ter uma saída pra encontrar o meu amor No bebê todas, no forró e no roteio O peão tem que achar o meio de dar fim na sua luz Hoje a saudade vai ver o que é o peão Que tem no peito o coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de um bom pai de histórias Daqui eu só vou embora quando eu encontrar meu bem Abra a porteira e deixa o bicho pular Quando o peão é desprezado, chega e explora sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Pião que é pião não cansa, deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Pião que é pião não cansa, deixa a poeira voar Hoje eu preciso encontrar minha paixão Acalmar meu coração e dar um fim nessa saudade A bruta instante só faz a gente sofrer, chora, pena e padecer Em busca da felicidade Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida Tem que ter uma saída pra encontrar o meu amor Com bebê todas no forró e no roteio Pião tem que achar o meio pra dar fim na sua luz Hoje a saudade vai ver o que é o peão Que tem no peito o coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de um bom pai de histórias Daqui eu só vou embora quando eu encontrar meu bem Abra a porteira e deixa o bicho pular Quando o peão é desprezado, chega e explora sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Pião que é pião não cansa, deixa a poeira voar Abra a porteira e deixa o bicho pular Quando o peão é desprezado, chega e explora sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Pião que é pião não cansa, deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa Pião que é pião não cansa, deixa a poeira voar Os feiras do forró Beleza, se bora arrastar o pé e fazer coelha subir Um certo dia eu fui convidado Para uma festa na casa do José Eu nunca vi um lugarzinho abafado Um lugarzinho apertado, só tinha mulher E de repente vem chegando o sanfoneiro Triângulos a bombeiro e poeira levantar A mulherada caiu no forrozão Viu sua pinga no chão e começaram a gritar Ei, 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 ei Foi um piseu só Foi um piseu só Foi um piseu só Um certo dia eu fui convidado Para uma festa, cantar e dançar porró Tava comadre agarrada com o compadre O compadre sem maldade acabou ficando só De madrugada começou a bebedeira O compadre deu bobeira, deixou os caras levar De manhã cedo começou a confusão Só tinha pinga com limão, eu ouvi alguém gritar Ei, 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 ei Foi um piseu só Foi um piseu só Foi um pisersa, foi um pisersa Se um dia você me convidar Para uma festa onde arrasta a pé Tem que ter, tira gosto no sal Uma pinga legal e muita mulher Tem que ter um bom sanfoneiro Viola e pandeiro fazer o povo dançar Traz a sanfona meia dúzia de cerveja Vou beber, bater na mesa Quero ver quem vai gritar Foi um pisersa O salmoneiro, hoje eu vou beber Enxergaram, porque assim é sofrer demais, meu irmão Vem comigo Hoje eu sou obrigado, bebê, outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Vou beber de novo pra desabafar Mas quando a noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Oh bebê, é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor Esse amor roubou minha paz Estou apaixonado, estou desesperado Bebendo demais Tu esperas, tu forró Hoje eu sou obrigado, bebê, outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Vou beber de novo pra desabafar Mas quando a noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Oh bebê, é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor Esse amor Roubou minha paz Estou apaixonado, estou desesperado Bebendo demais Bebendo demais Alô, moçada, vou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora e não posso demorar Eu sou baiano, sou caboclo impertenente O meu pai era valente, também gosto do azar Também sou filho do tal de Parada Dura Que só anda a noite escura, é osso duro de ruedo Então agora minha gente abre ala Vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer Por onde eu passo que só vejo união Juro que não há chuvão, a minha orelha logo esquenta E logo eu ponho meu trinta pra estourar E boto todos pra tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso algum recusa de beber o sangue começa a ferver Já dou início a brincadeira No mesmo instante não se vê ninguém em pé Só vê homem e mulher misturado na poeira Eu sou baiano do oeste da Bahia Tenho sorte todo dia, me chamam quebra-topete No dia desse sou rei trinta camaradas Só na base da porrada, pontapé e telequena Eu já fiz estrela mudar de lugar Fiz a lua apagar e o sol virar balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado nas grades de uma prisão Por onde eu passo que só vejo união Juro que não há chuvão, a minha orelha logo esquenta E logo eu ponho meu trinta pra estourar E boto todos pra tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso algum recusa de beber Meu sangue começa a ferver Já dou início a brincadeira No mesmo instante não se vê ninguém em pé Só vê homem e mulher misturado na poeira Eu sou baiano do oeste da Bahia Tenho sorte todo dia, me chamam quebra-topete No dia desse sou rei trinta camaradas Só na base da porrada, pontapé e telequena Eu já fiz estrela mudar de lugar Fiz a lua apagar e o sol virar balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado nas grades de uma prisão Amigos e amigas, preciso te falar Eu vou fazer um apelo, não queira me julgar O mundo está virado, virou pelo avesso Por mais que a gente tenta Não ache um recomeço Nossas lindas crianças Não sabem mais brincar A tecnologia Tomou o seu lugar Controle já na mão Não larga do sofá Não precisa colega Amiga é o celular Socorro Quero pedir pra o senhor Que manda os seus anjos pra terra Seus filhos precisam de ti Se não acabamos na guerra Socorro Quero pedir pra o senhor Que manda os seus anjos pra terra Seus filhos precisam de ti Se não acabamos na guerra E meia juventude Vivendo sem fronteira Vivendo sem fronteira Fazer de sócias Drogas e bebedeiras Nosso meio ambiente Não para de sofrer E a culpa de tudo Sou eu também você Doenças imploráveis Começou-se a lastrar Acidentes constantes Não para de matar Mulheres agredidas Homens assassinados Crianças seduzidas Velhinho abandonado Socorro Quero pedir pra o senhor Que manda os seus anjos pra terra Seus filhos precisam de ti Se não acabamos na guerra Socorro Quero pedir pra o senhor Que manda os seus anjos pra terra Seus filhos precisam de ti Se não acabamos na guerra Música 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 São João é festa de tradição São João é festa de tradição Que manda os seus anjos pra terra É uma fartura É uma fartura danada São pedra São pedra são poder encantador São José tanto triângulo Santo Adorno Agubo São João nesse swing dos abomba São pedra são poder encantador 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 Música Essa imensa alegria Música 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 São pedra são poder encantador São pedra são poder encantador Música Os Feiras do Forró Música Essa menina tem a cara boa Que cara boa tem essa menina Que cara boa tem essa menina Essa menina tem a cara boa Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa No jeito dela Me amarrei e agora tô piado É cedo pra dizer que estou apaixonado Mas alguma coisa está mudando em mim Nos olhos dela Achei um mistério que vou desventar Alguma coisa de fundo do mar Uma beleza que não tem mais fim Essa menina tem a cara boa Que cara boa tem essa menina Que cara boa tem essa menina Essa menina tem a cara boa Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Gostei, gostei dessa menina Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Essa menina tem a cara boa Que cara boa tem essa menina Que cara boa tem essa menina Essa menina tem a cara boa Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Essa menina Quando é mexe ela mexe comigo Me olha vai onde vai ser um migo Quando a sonfona toca o pé de serra O cheiro dela Mistura a canela com o alecrim do campo Essa menina me enfeitiça tanto A coisa mais linda que Deus fez na terra Essa menina tem a cara boa Que cara boa tem essa menina Que cara boa tem essa menina Essa menina tem a cara boa Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Gostei, gostei dessa menina Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Essa menina, quando é mexe ela mexe comigo Me olha vai onde vai ser o umbigo Quando a sonfona toca um pé de ser O cheiro dela mistura a canela com o alecrim do campo Essa menina me enfeitiça tanto A coisa mais linda que Deus fez na terra Essa menina tem a cara boa Que cara boa tem essa menina Que cara boa tem essa menina Essa menina tem a cara boa Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Gostei, gostei dessa menina Essa menina é um encanto de pessoa Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei